O Wesley, não sei se você já viu, mas o uniforme do Guarani é muito semelhante ao do esporte. Traz algum tipo de inspiração? Não, são competições diferentes, estilos diferentes. Acho que o esporte tem a sua grandeza, o Guarani também tem a sua grandeza. Tanto é que a gente o respeita muito. Mas eu acredito que tem pessoas que são supersticiosas. Acho que hoje, esse campeonato pernambulano, nós nos demos muito bem em cima das cores preto e vermelho. Então, se a superstição continuar, espero que a gente possa conseguir um bom resultado.